Uma mulher identificada como Cleusa Serafim, de 39 anos, foi atropelada por uma moto em Canelinha. A vítima foi amparada por populares até a chegada do SAMU. Segundo informações de uma testemunha, Cleusa foi atingida por um motociclista que, após o acidente, fugiu do local sem prestar ajuda. Os moradores relatam a falta de segurança na via por não possuir sinalização e lombadas. Legenda Adriana Zanotto